Apocalipse, capítulo 5, quero ler com os irmãos a partir do versículo 1º, a palavra de Deus nos diz E vi na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, um livro selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro nem de o ler nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos E olhei e eis que estavam no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono e havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares Que com grande voz diziam Digno é o cordeiro que foi de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar E a todas as coisas que neles há dizer Ao que estar assentado sobre o trono E ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre E os quatro animais diziam amém E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre Queridos irmãos estamos diante de um texto onde seres angelicais reconhecem a grandeza de Deus E entendem que devem adorá-lo O nosso pastor leu nesta noite um texto na leitura oficial Onde o salmista conclama e diz que todos os seres nos céus e na terra louvem o nome do Senhor Ao lermos o capítulo 5 do livro de Apocalipse Nós estamos diante de um verdadeiro cenário de adoração no céu E é interessante dizer aos irmãos que o livro de Apocalipse É o livro da revelação das últimas coisas Isto é, daquelas que hão de acontecer É neste livro que nós temos o juízo de Deus sendo manifestado e executado A partir do capítulo 6 Nós percebemos, queridos irmãos O juízo de Deus sendo derramado na terra E tal juízo é mencionado na Bíblia de três formas Neste livro em apreço A Bíblia fala das taças, das trombetas e dos selos Sete trombetas, sete taças e sete selos Esses selos, queridos irmãos Em relação ao livro que é selado É mencionado no capítulo que lemos nesta noite Capítulo 5 Quando lemos este capítulo Nós vamos entender Que João, inspirado por Deus Ele traz exatamente este livro E explica que este estava selado com sete selos E diz a Bíblia que João chorava E chorava muito Porque não havia ninguém digno de abrir o livro Nem sequer olhar para ele Quando lemos o capítulo 4 O capítulo anterior Do capítulo em que nós estamos refletindo Nós vamos perceber que João, inspirado por Deus Ele descreve o cenário que estava no céu E é necessário entendermos o capítulo 4 O capítulo 4, o cenário Para, assim portanto, entendermos o capítulo 5 O capítulo 4, queridos irmãos Inicia, abra a Bíblia, por favor Dizendo o seguinte Depois destas coisas Olhei E eis que estava na porta Havia uma porta aberta no céu A primeira informação do capítulo 4 É que uma porta no céu estava aberta Em segundo lugar, diz E a primeira voz Que como de trombeta Ouvira falar comigo E ele faz menção Aquilo que está no versículo 10 Do capítulo 1 Quando ele escuta a voz de Deus Falando com ele João, na ilha de Pátimos E era o próprio Jesus Que estava ali E ele diz Aquela mesma voz Que havia falado comigo A primeira voz Como de trombeta Ouvira falar comigo Disse E é interessante O que Jesus Diz para João Ele diz Sobe aqui Na Bíblia NVI Diz Suba para cá Na NAA Que a Nova Almeida Atualizada Diz Suba Até aqui E quando lemos Essa expressão Nós Já começamos A entender A diferença De posição Espiritual Deus Estava em uma Posição elevada E João Em uma posição Inferior Mas ele queria Tratar com João A respeito Das coisas Espirituais E Jesus Lhe diz Sobe aqui Eu quero que você Venha para perto De mim E diz a Bíblia Queridos No versículo De número 2 E logo Fui arrebatado Em espírito E eis que Um trono Estava Posto No céu E assentado Um assentado Sobre o trono Percebam que João Começa a descrever Com suas palavras Obviamente Aquilo que ele Enxerga Aquilo que ele Havia Vigilumbrado No céu E ele diz Que primeiro Havia um trono Segundo Ele diz Que havia um ser Que ele não Consegue Descrever E ele diz Um Assentado Sobre o trono E o que estava Assentado Era Na aparência Semelhante Vejam que João não descreve Aqui Afirmando Exatamente Como era Sua aparência Mas ele diz Era tão glorioso Que eu só consigo dizer A aparência Era mais ou menos Era semelhante A esmeralda Ao redor do trono Havia Vinte e quatro Tronos Interessante Que João diz Queridos irmãos Que sobre aqueles Vinte e quatro Tronos Ele diz Que havia Neles Vinte e quatro Anciãos Vestidos Vestidos De vestes Brancas E tinham Sobre a cabeça Coroas De ouro Se entende Que Esses vinte e quatro Anciãos Representam As doze tribos De Israel Do antigo Testamento E no novo Testamento Os doze apóstolos Alguns acreditam Que ali Representam Também A totalidade De crentes Que estavam No céu A verdade É que João Diz Que depois De ver Um trono E sobre Aquele trono Um ser Assentado Ele diz Que havia Vinte e quatro Tronos Ao redor Dele E vinte e quatro Anciãos Assentados Naqueles Tronos Citados Mas ele Continua Ele diz E vi Assentado Sobre os tronos Vinte e quatro Anciãos Vestidos E vestes Brancas E tinham Sobre a cabeça Coroas De ouro E do trono Saiam O que? Relâmpagos E o que mais? Trovões E o que mais? Vozes E diante do trono Ardiam Sete Lâmpadas De fogo As quais São Os sete Espíritos De Deus Ele continua Dizendo E havia Diante do trono Um Como mar De vidro Semelhante Ao cristal E no meio Do trono Ao redor Do trono Quatro Animais Cheios De olhos Por diante E por detrás Percebam Que ele cita Vinte e quatro Anciãos Em seguida Ele cita Quatro seres Animais Criaturas Viventes O verso De número Sete Diz E o primeiro Animal Era semelhante A um leão O segundo Animal Semelhante A um bezerro E tinha O terceiro Animal O rosto Como de um Homem E o quarto Animal Era semelhante Ele não diz Que era Assim Ele diz Era semelhante A uma Águia Voando Interessante Que no capítulo Um Do livro Do profeta Ezequiel Quando este Tem uma Revelação De Deus E é Chamado Para o Ministério Profético Ele também Vê seres Com quatro Rostos E ele diz Que cada um Tinha Um rosto Que parecia Leão Rosto De boi Ou bezerro Rosto De águia E rosto De homem Igualmente Aqui nesse Texto João Vê Esses quatro Seres Criaturas Viventes Que estavam Diante Do trono De Deus E é claro Que aqui Queridos Irmãos São figuras João Ele descreve Essas criaturas Assim como O profeta Ezequiel Para descrever Conotar Características Da segunda Pessoa Da trindade Jesus O verbo Encarnado O leão Representa Jesus Como rei No evangelho Escrito por Mateus O boi Ou bezerro Aponta Jesus Como servo No evangelho De Marcos A águia Aponta Para Jesus Como aquele Que faria O evangelho Se expandir De forma Ligeira E rápida E que tornaria As pessoas Aqui da terra Em uma dimensão Superior Como as águias E por fim O rosto De homem Apontando Jesus Como verbo Encarnado No evangelho Escrito por João Quando este evangelho O evangelista Diz No capítulo Primeiro Verso 1 No princípio Era O verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus No verso De número 14 Ele diz E o verbo Se fez Carne E habitou Entre Nós E vimos A sua glória Como a glória Do unigênito Do pai Cheio De graça E de verdade Mas depois De João Descrever De forma Rápida O cenário Que estava ali No céu O trono Havia um ser Ele diz Que havia 24 anciãos Assentados Sobre o trono Depois Ele diz Que havia 4 seres Criaturas Viventes Que Representam Jesus Com as suas Características Conforme Dito Queridos Irmãos Ele continua Dizendo E os 4 animais Versículo 8 Tinham Cada um Respectivamente Quantas asas 6 E ao redor Por dentro Estavam Cheio de olhos E não descansavam Olha que lindo Não descansavam Nem de dia Nem de noite Dizendo O que é que eles Diziam Santo 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 é o Senhor Deus O Todo Poderoso Que era Que é E que há Devir E quando os animais Davam glória E honra E ações De graça Ao que estava Assentado Sobre o trono Ao que vive Para todos Sempre Os 24 Anciãos Prostravam-se Diante do que Estava Assentado Sobre o trono Adoravam O que vive Para todos Sempre E lançavam As suas Coroas Diante Do trono Dizendo E o que é que eles Diziam Toda a igreja De receber glória E honra E poder Porque tu Criaste Todas E por tua Vontade São E foram Criadas O capítulo 4 Queridos irmãos A adoração Se dará Iavé A primeira Pessoa Da trindade Aquilo que No antigo Testamento Comumente A gente percebe Adoração A Deus Aquele que é Criador De todas As coisas Mas de forma Muito rápida No capítulo 5 Sendo este Continuidade Do capítulo 4 A gente vai Perceber Os mesmos Seres Viventes Os 24 Anciãos Os 4 Animais Que estavam Diante Do trono De Deus Mas a Bíblia Diz Que o cântico Deles Foi um novo Cântico Porque eles Começaram A reconhecer Que havia Uma pessoa Embora Compondo A trindade E é claro Que Conforme O credo Atanasiano Nós dizemos Adoramos Um Deus Em trindade Trindade Em unidade Sem confundir As pessoas E sem Separar As substâncias Quando eu glorifico A Deus Eu estou glorificando A Jesus Quando eu glorifico A Jesus Por conseguinte Eu adoro O Espírito Santo Mas aqueles seres Sentiram A necessidade De mencionar A segunda pessoa Da trindade E esta necessidade Queridos irmãos Decorre Exatamente Daquilo que é posto No capítulo 5 Abra sua Bíblia E veja o que diz E vi na destra Do que estava Sentado No trono Vejam que o capítulo 4 Fala desse ser Que estava Sentado no trono No capítulo 5 Ele diz E vi Na destra Na mão direita Do que estava Sentado Sobre o trono Ele diz Que viu o que? Um livro E ele diz Escrito por dentro E por fora Selado Com sete selos E vira um anjo Forte Bradando Com grande voz Quem é digno De abrir O livro E de desatar Os seus selos Queridos irmãos Nós estamos aqui Diante De uma Nomeclatura Que era muito comum Naqueles tempos Rolos Livros Selados Por dentro E por fora Os reis As autoridades Normalmente Selavam Um livro Um edito real Como a sua Marca de autoridade As vezes Com um anel As vezes Com um cilindro As vezes Com outros objetos Mas que ficasse A marca Naquele livro Nas extremidades Das folhas Ficasse gravada A imagem Que conotasse A autoridade Daquele Que estava dizendo Ninguém pode Abrir esse livro Senão Segundo A minha Ordem Só quem pode Abrir o livro É quem tem Condições Autoridade Legitimidade De abrir E ler A sua mensagem E o seu segredo João diz Que no céu Ele vê Que este livro Estava na destra Na mão direita Daquele que estava Do trono Isto é Deus Pai E ele diz Que aquele livro Estava selado Com sete selos É quase dizer Impossível Ser aberto Pelo homem E diante Daquele cenário A Bíblia diz Que ele vê Um anjo Forte Bradando Com grande voz E aquele anjo Forte dizia Quem é digno De abrir o livro E desatar Os seus sete selos A palavra Digno Aqui Significa Dignidade Moral Caráter Condição Qualidade Qualidade De poder Alguém Associado A Deus Que estivesse No mesmo Pé de igualdade Alguém Investido Na mesma Autoridade Que tivesse Condições De abrir o livro Desatar Os selos Ler a mensagem E fazer notória A mensagem De Deus Para os homens Mas quando o anjo Diz Quem é digno De abrir o livro E desatar Os seus selos Vejam o que diz O versículo 3 E ninguém Onde Nem 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 debaixo Fazia o que Podia abrir Nem Olhar para ele Irmãos O cenário Era caótico Ninguém Podia abrir O livro Mas não Era só isso Ninguém Podia Olhar Para ele E enquanto João Chorava Versículo De número 4 E eu Chorava Muito E a expressão Chorava Muito Significa Chorar Em voz Alta João Chorava Em voz Alta E o texto Diz Porque Ninguém For achado Digno De abrir O livro Nem De o ler Nem De olhar Para ele Mas os Irmãos Vão perceber A glória De Deus Aqui Versículo De número 5 Diz E disse-me Um dos Anciãos Aqueles 24 Anciãos Que a gente Leu no capítulo 4 Um deles Diz Para João Vejam Que ele Diz Não Chores Eis Aqui Quem O leão Da tribo De Judá O primeiro Título Que o ancião Emprega Jesus É que ele É o leão Da tribo De Judá E leão Aqui Queridos Irmãos Representa Força Representa Poder Leão Aqui Significa Ele Pode Todas As Coisas Ele Manda Em Todas As Coisas Ele É o Rei Dos Reis É Senhor Dos Senhores Ele É o Leão Da tribo De Judá Ele Ele É o Leão Da tribo De Judá A raiz De Davi E ele Diz Para João Que venceu Para fazer O que? Para abrir O livro E desatar Os seus Sete Selos Mas João Não fica Apenas Olhando E vendo O ancião Falar Queridos Daqueles Daquele Título De Jesus Leão Da tribo De Judá Raiz De Davi O versículo 6 Ele Diz E olhei E esse Que estava No meio Do trono Percebam O capítulo 4 Diz que havia Um trono E ao redor Do trono Haviam 24 Tronos Com 24 Anciãos Assentados Mas no capítulo 5 Ele diz Que olhando Ele viu No meio Do trono E o que foi Que ele viu E dos Quatro animais Viventes Ele diz E entre os Anciãos Ele viu o que? Ele viu o que? Um cordeiro E ele diz Como Havendo Sido Morto E tinha Sete Pontas E sete Olhos Que são Os sete Espíritos De Deus Enviado A toda Terra E veio E o que foi Que aquele cordeiro Fez Irmãos? Ele tomou O livro Ele pegou O livro E a Bíblia diz Os quatro Animais E os vinte Quatro Anciãos Prostraram-se Diante De quem? Do cordeiro Tendo com eles Arpas E salvas De ouro Cheias De incenso Que são As orações Dos santos Veja o que diz O versículo 9 E cantavam E cantavam Digam comigo E cantavam Um novo cântico Diga mais uma vez E cantavam Um novo cântico Dizendo Digno és De tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com teu sangue Compraste Para Deus Homens De toda Tribo E língua E povo E nação E para o nosso Deus Os fizeste Reis E sacerdotes E eles Reinarão Sobre A terra O que eu acho lindo Queridos irmãos É que os corais Mudam O endereço Do cântico Por isso que a Bíblia diz Um cântico novo Agora eles começam A cantar A Jesus Apontado aqui Como o cordeiro Que morreu Como havendo sido morto Eu queria que você Levantasse a sua mão Comigo e dissesse assim A nossa vitória É porque o cordeiro morreu A nossa vitória É porque o cordeiro morreu E se o cordeiro morreu Os nossos pecados Foram perdoados E se os nossos pecados Foram perdoados Nós recebemos O Espírito Santo E se nós recebemos O Espírito Santo Nós devemos abrir A boca e dizer Digno 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 Eis Eis de abrir o livro E desataram E desataram Os seus sete selos Digam amém Mas no capítulo 5 Queridos irmãos Nós temos pelo menos Três corais Rapidamente Para concluir O primeiro Está exatamente No versículo 8 Diz Que os 24 Anciãos E os 4 animais Aqueles seres viventes Eles cantavam Dizendo Digno Eis de abrir o livro E desataram Os seus sete selos O segundo Aparece no versículo De número 11 Vejamos o que diz a Bíblia E olhei E ouvi a voz De quem? De quem irmãos? De muitos anjos E eles estavam Ao redor de onde? Do trono E dos animais E dos anciãos E era o número deles Milhões De milhões E milhares De milhares Que com grande voz Diziam Olha o que os anjos Diziam Digno É o Cordeiro Que foi morto De receber Poder E riquezas E sabedoria E força E honra E glória E ações de graças Para concluir Versículo de número 13 E ouvi A toda criatura Que está onde? No céu E onde mais? Na terra E onde mais? Debaixo da terra E que está no mar E a todas as coisas Que neles a dizer? E olha que todas as criaturas Diziam Ao que estar assentados Sobre o trono E ao Cordeiro Sejam dadas ações de graças E honra E glória E poder Para todos Para todos Sempre Amém Amém Amém